E aí, gurizada do YouTube, estamos aqui de volta no Funkit Commander do MW2 Ainda não comecei o FTC do Ghosts, não sei quando começa Na verdade eu não sei nem se começa, tá, provavelmente vou fazer sim Mas eu tô aguardando sair alguns patches pra ver se eles vão melhorar algumas coisinhas por aqui, por aí Mas por enquanto nós jogamos aqui o FTC do MW2 Já vou procurar uma partidinha aqui Olha só, meu Deus, está encontrando várias partidas Coisa boa Beleza, o primeiro vai ser no Invasion Vou esperar começar aqui E vai começar a partida Vai começar a invasão Com perdão do trocadilho Então tá Esse mapa aqui, eu gosto Eu gosto desse mapa É um daqueles mapas que não tem um layout tão simplesinho É um mapa que eu poderia dizer que se aproxima mais do estilo dos mapas do Call of Duty Ghosts E já que eu já estou me acostumando com os mapas do Call of Duty Ghosts Por que não apreciar o estilo desse mapa Tá, então tá, estou aqui com a FAMAS É muito engraçado Nossa One Trigger Tap É muito engraçado Tu jogar De Assault Rifle Mais um, mais um Vem cá É muito engraçado tu jogar Eita, tem cara atrás de mim, meu Deus Foge Tem que ir, tem aqui, meu Deus Eu não posso nem parar pra falar, cara Ai, meu Deus Concentração É engraçado tu jogar De Assault Rifle Sem a Sem o Stalker, tá ligado? Sem aquele Aquele perk lá de Andar pros lados Mais rapidamente Eita, eita Foge, foge, foge Ah, meu Deus Eu tava indo Dindo a só janela, meu Nossa, eu acho que finalmente Eu vou conseguir falar E tentar de preferência Matar alguém É engraçado Depois de tanto tempo Acostumado com o Stalker Tu jogar sem ele, tá ligado? Faz uma grande diferença, cara A gente acaba se acostumando Com o Com o uso do Stalker E acaba jogando pior Eita Com o Assault Rifle Sem ele Olha, cara Nossa Esse cara teve sorte De não morrer, velho É impressionante Como a FAMAS É forte, cara Tipo Tem um Tem um Assault Rifle No Call of Duty Ghosts Que é equivalente A FAMAS Ou então A M16 Tipo É ridiculamente forte, cara Até aí Ah, tá Pegou Assiste Morre, diabo Morre, diabo Deixa eu sair daqui Então Deixa eu fugir Só que apesar de ser muito forte Esses Assault Rifles Aqui Oh Ei, ei Como assim? Como assim? Como eles não me veem? Apesar de ser muito forte Eu não sou muito chegado nesse estilo de De Burst Fire, tá ligado? Olha como é forte É simplesmente um tiro Quer dizer, três tiros pra cada um Mais um aqui, mais um Será que ele vai dar a volta? Ou vai? Aqui Olha só, véi Olha isso, cara Opa, opa, opa Opa Vamos ver se vai surgir alguém aqui Eu senti Resquícios de Scrambler Aqui, aqui Ah Peguei bem no meio dos caras, cara O meu último que os truques seria o Pave Low Nesse caso Mas não, deu pra pegar Vamos ver se rola na próxima É um É um Vamos lançar o Predator agora Uuuu O Predator começou Nossa, não matei os cara Tentei pegar dois Olha só o que acontece quando você tenta dar uma de esperto E pegar dois carinhas com o Predator Haha Eu tinha falado no vídeo anterior que O Predator tem muito mais Glamour Do que o Trinity Rocket É Bom, apesar de a gente pegar menos kills com o Predator Eu concordo Olha só, cara Mas que barbada É até mais fácil de evitar Commandos Dessa forma Olha só Morreu, morreu Morreu Vamos esperar ele aparecer Vai, 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 cara Aparece, aparece, aparece Rápido, rápido Não tenho tempo pra perder, meu Então tá, vai Foi Ah, ó É óbvio É óbvio, né É óbvio Que que mais poderia ser Sério, cara Essa, essa Ah Essa visão do cara deitado é muito patética, né Tipo Nossa, ainda conseguiu um hit marker Beleza Beleza Acho que tem mais caninhas vindo aqui Beleza, beleza Vamos fugir, vamos fugir Cara, como demora pra subir obstáculos nessa porra, meu Eu tenho que esperar ele subir Fazer a animação da subida Pra depois começar a atirar, cara É muita aflição Tá Eita, eita Predator Foge Beleza O sniper conseguiu fugir do Predator, cara Essa foi quase, hein, sniper Olha só que barbada Matar os caninha com a fama Vai uma granadinha pra você Peguei Olha lá o caninha, ó Deixa aquela fumaça sair Que eu vou enxergar o cara melhor Ah, ele não era Ele era um colega Então vamos esperar Eita É ou não é um colega? Ah, é um colega Pra começar o nome dele não tava aparecendo direito E ainda por cima Ele fica atirando em mim Vai ver que tava acontecendo a mesma coisa pra ele, tá ligado? Meu nome não tava aparecendo direito Em cima da minha cabeça Quando ele para de atirar Eu aproveito pra aparecer e matá-lo Pena que eu morri logo em seguida Toma essa granadela Eita Eita Estou perdidaço Eu tô, cara Eu tô avançando muito devagar os levels, cara Eu achava que seria mais rápido Mas se depender dessa arma Não Toma Se depender dessa arma aqui Vou matar muitos carinhas E subir muitos levels Scrambler 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 Aí, acabou o Scrambler Scrambler significa Cuidado, aí vem inimigo É só isso que significa Peguei o Predator Mas o bagulho tá perigoso Eu vou ficar deitadinho aqui Vamos ver se dá E lá vai o Predator na cabeça E lá, double kill Facinho Vocês querem saber por que que eu abro e fecho o laptop Quando eu pego um Predator? É porque... Ah, não! Ah Não deu pra usar meu Harrier Mas olha lá 37 barra 7, cara Mais da metade dos kills Do Team Deathmatch foram meus Mas como eu tava dizendo Quando a gente pega o... Quando a gente pega o laptop Pra lançar o Predator Se a gente apertar Y Logo antes de entrar na tela Ahn... Ao finalizar o uso do Predator A gente não vai fazer aquela animação De fechar ele, tá ligado? Ele já vai tá fechado A gente já vai tá com a arma Pronta pra atirar Ah, então tá Bom, foi a primeira partidinha Eu vou tentar pegar uma partidinha De Domination aqui No último FTC eu joguei muitas partidas Ah, não De novo, cara De novo Domination esse mapa Esse é um mapa que eu nunca gostei, cara Esse é um mapa que eu não gosto Mas tudo bem Vamos tentar jogar Tá 22 ou 39 Pro time inimigo Eu vou... Tentar jogar a distância dessa maneira aqui Ah, não Tem um cara na janela Um Thermal Como eu queria ter meu Cold Blood agora Mas ainda não abri ele Peraí, deixa eu pegar um Clean Shot Vamos aguardar ele aparecer Ah, cara Aparece Aparece, cara Aparece, cara Ah, que aflição Não vou esperar Eu não consigo, cara Eu não sou do tipo que consegue camperar, meu Nem se eu quisesse Eu conseguiria camperar, cara Simplesmente não tenho paciência Peraí que tem um cara aqui Beleza Pelo jeito isso aqui tá a festa do Sniper Deixa eu ver O cara ainda tá na janela Vou esperar ele aparecer na janela Ó lá, ó lá Tá, tem um cara ali dentro Ver se eu consigo pegá-lo Ó lá, ó lá Ah, volta aqui Ó, o cara tá aqui em cima, meu Toma essa Enquanto isso eu pego a bandeirinha aqui Rápido, rápido que tá chegando gente, cara Vai Beleza Ainda bem que o inimigo se distraiu com o outro ali Porque senão já viu Tá, e agora Ih Ó, o cara tá 8 barra 0 Ih, não vai demorar muito Vai vir um Um Harrier Por isso que eu vou Guardar esse meu Predator Para o momento que ele lançar o Harrier dele, cara Isso é uma boa tática Eu vou deixar de ganhar um kill Mas Bom, provavelmente eu vou morrer a qualquer momento Assim que sair daqui Isso se essa partida voltar, é claro Meu Deus, que horror Vai voltar, vai voltar Vai, né Vai, joguinho Host Migration Eterno Host Migration Eterno Host Migration Eterno Ninguém pode aturar E eu vou sair dessa partida Se não Ah Beleza Voltou Tá, o cara tá 8 barra 0 Ainda tá ali Quero descobrir onde é que ele tá Ah, vamos ver Opa, opa Eu vi carinhas vindo Opa Tá aí, ó Vai lá pegar ele, cara Go get him Beleza, ele matou O inimigo E já veio carinha vindo Pegar minha bandeira de novo Tá, agora é o seguinte Vamos ver se eu consigo pegar os caras que estão lá Se escondendo na casinha Esperar algum Alguma cabeça surgir Vamos ver se eu consigo enxergar os caras daqui rápido, cara Ó, 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 ó Ah, não deu Rápido, rápido Aê, eu falei pra vocês, pessoal É agora Não, não Bom, tudo bem Não faz mal Nossa, ele tava pegando através da Através da janela, cara Táticas de domination que eu nem conheço Adeus, Predator Harrier Beleza Beleza, vamos continuar aqui Agora eu tô Eu tô jogando um pouquinho melhor do que O último FTC já Felizmente Porque O meu FTC de retorno ao MW2 Não foi nada Bonito Ô Aquilo é um colega? Não é possível Como é que eu não acertei aquele cara, velho? Tipo Eu me dei certinho nele Agora foi Agora foi Vamos lá, então Seus Seus Mela Cueca Nossa, Mela Cueca, foda É É Ofensa de Malhação Vamos ver se eu consigo dar um chego pra cá Sem ser detectado Dar um bizu pela janelinha aqui Rapidão Caralho, que susto, cara Olha esse cara Bom, agora a gente tá No comando da casinha, pelo menos Peguei esse carinha aqui Como vocês perceberam Eu tô usando a Barret A Barret A Barret A Barret é muito boa, cara Ah Ah, cara Admito, cara A Barret é melhor do que a Intervention Tudo bem A Intervention é mais divertida de usar Ela tem um feeling mais legal É mais desafiador, inclusive Só que a Barret, cara É mais forte Quer dizer, não é mais forte Elas tem o mesmo Firepower O mesmo Eu já pesquisei muito sobre isso Existem várias teorias, mas A conclusão final é sempre que a Barret Tem o mesmo Firepower Olha só aquele cara, velho Não Para de sambar, meu Para de sambar Para de sambar Toma A Barret tem o mesmo Firepower Da Intervention No MW2 Porém A Intervention é muito mais popular Então porque a Barret É menos desafiadora De usar O pessoal curte Ah, que bosta, cara Estava só guardando Minha casinha aqui O pessoal curte Usar ela mais Por causa do desafio Pegaram mais um Ah, velho Pegaram mais um Firepower É aquele Miguel Que estava se escondendo Em algum lugar aqui Gostaria de pegá-lo E matá-lo Tá, vamos lá, vamos lá Tá aqui ele Não Nossa, tem um carinha Se escondendo ali, velho Meu, meu Vamos pegar ele, né Olha lá, olha lá Esperar ele aparecer Isso Isso 13 barra 6 A gente está perdendo A partida de Domination Mas eu acho que a gente Vai virar agora Se eles não pegarem Ah, né Vamos ver Olha lá Uh Mais um Host Migration Vamos ver quem é Que vai sair dessa vez Acho que é do nosso time Que saiu, não É, do nosso time Agora deixa eu sair daqui Que eu estou exposto Beleza Vamos subir aqui Ih, pegaram o AC-130 Então eu vou esconder aqui, né Like a boss Esconder aqui de leves Sempre ficando longe Do AC-130 Aqui, ó Aqui é ideal, cara Bom Aquele cara já não está mais Flawless Ele já tem 4 mortes Então Isso significa que ele Provavelmente não vai pegar Um nuke Se ele tentou Enquanto isso Eu vou aguardando aqui, né Esperando Passar o AC E por pouco A gente não está dominando Esse Domination, cara Se não fosse esses Esses AC-130 Acabou Beleza Vamos sair daqui agora Vocês perceberam que eu estou jogando De uma maneira mais Defensiva Nesse episódio aqui Se comparado Com o anterior Porque eu realmente percebi Que, cara Está muito difícil de rushar No MW2 Porque tem muito camper, cara Se tu rusha Tu morre muito fácil Para esses camper, velho Peguei o carinha aqui Então vamos nessa Ah, não Como é que você foi parar aí, velho Como é que Caraca Como é que tinha um cara aí em cima Eu não percebi, velho Será que ele está aqui ainda? Tá Vem cá Vem cá, carinha Ah, não, não Ah Eu estava mirando ali ainda, cara Quem é ele? É o cara que está melhor na partida 24 barra sei lá o que Eu fiquei olhando o scoreboard E acabei me fudendo Ai, meu Deus do céu Ah, mais um Harrier, cara Que coisa chata Onde é que está o cara? Aqui está ele Cadê? Aqui Meu Deus Não consigo enxergar os caras direito, meu Vamos ver se eu consigo pegar o cara lá Olha lá ele, ó Não Ele partiu Ai, para de sambar Ah Ah, que bosta, cara Não dá O cara pegou Um helicóptero agora Vamos ver se ele vai pegar o nuque ou não Vamos esconder aqui, né Melhor Evitar morrer Ei, tem um cara aqui em cima Tem? Não, não, não Bom Estou escondido Espero que não surja nenhum carinha por essa porta aqui do meu lado Vamos ver, né? O cara ainda tem chance de pegar o nuque Porque isso aqui é a domination, né? Se fosse Team Deathmash Já não teria mais chance Vamos ver como é que ele está Trinta e... Ih, esse cara vai pegar, meu Foi mal pela camperagem Mas não posso evitar, cara Agora deixa eu sair daqui, né? Será que ele pegou? Será que ele pegou? Vamos descobrir agora Se ele pegou, parabéns para ele Vamos ver Tá, agora vamos sair daqui Vamos esconder um pouquinho Ó, 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 ó Cadê esse cara? Cadê? Será que é ele? Ai Pega Ah, pegou É o Miguel Não era o outro Ô, ele tá Tá no final stand aquele cara? Não é possível Trinta assist Ó, ó Bom, felizmente o cara não pegou o nuque, meu Isso que importa Vai dizer que não te dá uma angústia Quando um cara no time inimigo Pega um nuque Um moabe Agora é Um can strike Se eu vejo que o cara tá tentando pegar nuque No outro time, cara Eu fico Extremamente competitivo, velho Eu fico com sangue no olho pra matar o cara, meu E às vezes acabo me fodendo por causa disso Aqui na FAMAS já abriu o Red Hot Sight Só que eu não vou continuar usando ela Trocar de partida E jogar um Free Foray Free Foray Free Foray Olha só, já tá começando O que que eu já... Bom, não abri nada interessante Eu vou jogar de Scar H Scar H Ah, eu fico É Scar Heavy, hein Eu sei que é Scar Heavy Carinha Eu... Entre a Scar Heavy e a Scar Light Ou seja, a Sicarelli Eu prefiro a Sicarelli Por algum motivo Então tá, vamos começar aqui Free Foray Se bem que essa aqui tá sem a Throne Knife Talvez eu mude de classe depois Para tentar pegar uma Throne Knife Mas não adianta, cara Isso é uma coisa... Isso é coisa do FTC do MW3, cara Que não volta nunca mais E agora é aquele negócio, né? Não quero me arriscar First Blood E aqui é complicado, cara Não consigo nem enxergar os caras direito Nesse mapa aqui Vamos ver Eu vou ficar circulando aqui Sempre de costas para as paredes Para evitar tomar tiro Ó, tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui embaixo, eu quero dizer Ai, velho Cara, eu acho muito engraçado Como tem camper no Free Foray, velho Tipo Eu não entendo Se você for um camper e não for o Chris Move Você não vai vencer no Free Foray Muitas vezes as pessoas me perguntam Funky, como é que você gosta do Chris Move Se ele é um camper, tá ligado? Eu, tipo Eu não gosto do jeito que ele joga Mas não significa que eu não goste dele, tá ligado? É diferente uma coisa da outra Tá Nossa, mãe dos... Mais um, cara Vamos fazer a contagem de quantos campers tem aqui, meu Tá, deixa eu sair daqui agora Onde é que tá ele? Onde é que tá ele? Aparece rápido antes que eu morra Tá, não... Ow, 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 ow Ixi Agora espera, agora espera Vou lançar o mogulinho para ver se não tem ninguém ali Por que que eu tô com um flash ainda aqui, cara? Ei Não posso Tem que ser stun grenade Demora demais para lançar um flash aqui Eu peguei o Predator Vou ver qual vai ser a vítima De preferência o camper, né? É Sempre bom dar preferência para matar o camper Beleza, peguei o Harrier Apesar de a gente ter pegado o Harrier aqui Já tem um cara com 500 pontos, velho Tem que me apressar aqui, velho Descobri quem é o cara 10 barra 0 Meu Deus do céu Não, não vai tocar no meu... Meu Harrier Quero descobrir onde é que tá esse cara Agora o cara pegou o Harrier dele Agora Inimigo que está com a Stinger Por favor, destrua o Harrier do cara antes É, ele não destruiu o Harrier do cara antes Mas tudo bem AC-130 Olha só esse cara, meu Deus Agora aquele negócio, né? Vou ter que dar uma aguardadinha Eu vi um cara com um Scrambler Então, né? É bom ficar atento Preparado ou para o pior? Tem um caninho aqui? Não Como eu gostaria de estar com um Cold Bladder agora, velho Para evitar estes problemas Para poder sair à vontade para fora Isso é uma coisa que eu gostei no Call of Duty Ghosts, cara Tipo... Tem um cara ali, tem um cara ali Tem um cara aqui, tem um cara aqui No Call of Duty Ghosts, tu não precisa se preocupar em ficar sempre se escondendo por causa de Killstreaks aéreos Não tem muitos Killstreaks aéreos, cara Não precisa se preocupar tanto com isso Rápido, rápido, rápido O cara vai passar por mim ali Pegar esse carinha aqui, rapidão Passou? Ele passou? Aqui tá ele Nossa Agora me dá essa K-47 silenciada Sexy Deixa eu me esconder aqui, rapidão Ih, não sei onde é que eu vou lançar isso Vai ser aqui Vai, vai, vai Até que dá para virar o jogo Apesar de que o cara tá 19 ao Arraon Meu Deus do céu Beleza Agora vamos subir aqui Que o cara botou uma Claymore Eu ouvi ele botando E vamos ver se a gente pega o nosso peido Ah, não acredito Eu não acredito que tinha um camper ali, velho Ai, cara Que tristeza, velho Que tristeza Quase que eu pego o meu peido louco Aí a chance ia diminuir o bastante do cara vencer o Free Floral Peguei um Head of Shovers aqui Agora não sei se eu vou para lá ou para lá Ah Deixa eu ver O cara tá 21 barra 1 Pelo jeito ele tá atrás do Nuke Vamos tentar evitar que ele pegue o Nuke, né Eu fico muito, né Tipo Meu Deus, não vou deixar Não vou deixar Tá 100 1000 a 1050, cara Vamos ver se eu consigo virar esse jogo Nossa Que mira horrível Vai, 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 vai Rápido O cara tá aqui em cima ainda, meu Meu Deus, seu sem vergonha Que sem vergonha, meu Deus Até matar em ele, ele não sai dali Matei mais um aqui Aí, bosta Toma 1150 a 1150 Agora tá começando a ficar Altamente frenético isso daqui Deixa eu ficar parado rápido Apesar de que eu tô No mesmo pontinho do mapa Em que eu apareci Vai, vai, vai Vai Agora peguei um Predator Vamos ver se eu consigo virar o jogo Vai, vai Já virei o jogo, na verdade Mas O cara pode me alcançar ainda E pá E vamos ver, vamos ver Com calma Uh Tô abusando o Dropshark nessa porra É isso Vai, vai, vai Pega, mata eles Isso Isso E vai E vai E vai E faltam dois kills E o cara botou uma Clayward aqui Que eu acabei de ouvir Nossa, os caras são engajados, né, velho Ó o campeão aí Pai do louco E aí Deixamos o Pavelow pegar o último kill Ou finalizamos por aqui Este Esta partida Ah, vamos finalizar Vamos tentar pegar antes Não deu Ah, e o carinha deu kit Não conseguiu, né Não conseguiu pegar o nuke De certo tava camperando pra pegar o nuke Não conseguiu, né E vazou Coitado Pô, o cara tava O cara tava jogando bem, velho O que que ele tinha que dar kit, meu Então é isso aí, gurizada Esse definitivamente foi um FTC melhor do que o anterior O que é mais engraçado É que eu gravei ele logo em seguida Ao episódio anterior Eu acabei de gravar o outro episódio E gravei esse daqui também Apesar de que eu não solto eles Muito seguido, né Mas então é isso aí Parece que eu tô melhorando Vamos ver se continua assim E ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de avaliar o vídeo E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau